E aí galera, tudo bem? Comprei o usado no pessoal do lojinha Nintendista do Facebook, da Erick especificamente, olha, chegou tudo certinho. Eu comprei o Dio Grund, de base laranja, é mais tarde eu vou fazer um videozinho sobre ele para vocês, ele é de elemento água. Eu comprei também do elemento morto-vivo a Rex, eu gostei dessa daqui porque ela está com a caveirinha em cima da cabeça, enorme sendo jogalha, é bem legal. Essa aqui eu só tinha visto ela nas imagens do Google, eu não tinha visto ela ainda. Olha, para vender, eu ganhei de brinde o pré-digerido. Ele foi pré-digerido por uma cachorrinha. Tá vendo? Mas esse aqui é o do primeiro jogo, então aqui é o Dio Grund do primeiro jogo. Eu ganhei de brinde porque está mastigadinho, mas é bem parecido com o do segundo jogo, só que com o rostinho mais simpático. E a Rex. Daí o Inbox. Esse aqui dá para chamar de Inbox dos bonecos novos. Opa! Até de noite, quando chega de trabalho eu vou... Vou usá-los, vou fazer um video deles dentro do jogo, mostrando os golpes deles, tá bom? Bem, essa hora é tudo o que eu posso fazer, e baixinho antes que o cachorro comece a latir. Beijão, tchau, tchau, até a próxima.